Enfim, chegámos às ruínas da igreja de São Paulo, provavelmente para ir lá dentro tem que ser padre. Está muita gente também aqui. Olha, o Casino Lisboa. Aqui estamos nós. Nas ruínas da igreja de São Paulo estão ex-libres de Macau. Eu estou aqui a registrar. Aqui está o Casino Lisboa. Aqui está o Casino Lisboa. O Casino Lisboa. Casino Lisboa. Aqui está o Casino Lisboa. Tchau. Não, 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 não. O que é isso? E tal, e tal é uma banca, aquilo além desse, é pá, é pá, mas olha, eu, pronto, o nosso tempo é pouco, estamos aqui nas traseiras agora das ruínas da igreja de São Paulo em Macau, a ver aqui esta parte, informações, isto aqui deste lado é assim, aqui seria a igreja, supostamente, mas isto é as ruínas, tem aqui uma espécie de, aqui, deste lado é assim, não sei se há alguma coisa para visitar de lado para baixo, mas o nosso tempo é curto e se calhar não o vamos fazer. Boa! Olha só, eu gostei de ver que estou com essa ah, estou vendo! Tchau, tchau.